Hoje eu vou mostrar os saquinhos de envio que eu uso aqui na loja, quais tamanhos que eu uso, vou mostrar também os flyers de agradecimento, porque tem várias embalagens novas que chegaram aqui, colinha que eu uso aqui na loja física e pras entregas na minha cidade, e o melhor de tudo é que também vou disponibilizar o link de tudo isso pra que vocês possam dar uma olhada, e aí já fica a sugestão de fornecedor pra vocês também. Vamos lá, né? Primeiramente, sacolinha. Eu uso a sacola pras vendas na loja física, que é onde eu tô gravando pra vocês, e pras entregas via motoboy na minha cidade também. Eu mandei fazer essa aqui, ela é de papel, antes eu usava uma de craft também, que era tipo nesses modelos, aí eu não vou ter aqui pra mostrar pra vocês fácil, mas era naqueles modelos, eu vou deixar uma fotinha aqui, mas assim fica muito mais profissional, e como eu tenho loja física, acaba ajudando no marketing, porque o pessoal sai andando com a sacolinha assim, e aí mais pessoas veem meu logo, enfim, identidade visual da loja. Ela tem esses dois furinhos, que é onde eu passo a fitinha de cetim, e aí é isso. A gráfica que eu faço é a gráfica Harmonia, ela fica aqui na BC Paulista, em São Paulo, e eu vou deixar o contato aí, porque se vocês tiverem interesse, é só mandar mensagem pra eles, e verifica se eles enviam pra todo o Brasil, tá? E na lateralzinha aqui também, eu deixo todas as informações da loja. Agora, o saquinho de envio, efetivamente. Eu tenho alguns tamanhos de saquinho de envio, eu vou mostrar pra vocês todos que eu tenho, ó, peguei tudo aqui pra mostrar pra vocês. O mais pequenininho que eu trabalho é o de tamanho de mini envios, que é aquele 16x20, ele não é personalizado nem nada, é um rosa, eu não mandei fazer personalizado como os outros que eu vou mostrar pra vocês, porque eu ainda tenho bastante. Esse tamanho eu acabei comprando, mas eu quase não uso aqui na loja. Como vocês podem ver, eu vendo roupa, e é bem difícil sair somente, tipo, um cropped, uma peça solta pra enviar. E aí, quando sai alguma peça um pouco maior, que eu acabo usando outro tamanho de saco. Então, eu acabei não usando muito esse. Depois do 16x20, eu trabalho também com 19x25. Esse eu também não mandei personalizar, que cabe um croppedzinho, uma saia, algo assim. E aí, o próximo tamanho é o 20x30, que é um doce que eu mais uso, porque aqui eu envio as camisetas. E aí, esse aqui já é personalizadinho. Ele é um saquinho normal de envio. Muita gente questiona se tem problema enviar em saquinho sem problema nenhum, desde que sua embalagem esteja bem vedadinha, o correio, a transportadora aceita normal. Esse eu mandei personalizar com o vendedor lá da Shopee. Tava morrendo de medo, tipo, de não dar certo, de vir em uma embalagem ruim, zoada. Mas deu certo. Esse vendedor, o único problema dele é que ele demorou pra postar o meu pedido e eles têm um atendimento muito, muito ruim. Mas é um dos mais baratos que eu encontrei. E aí, eu comprei esse aqui, 20x30. Fora o real oficial que eu mais uso, que é o 26x36. Um dos produtos que mais saem aqui na loja são as calças cargo, né? Que, inclusive, tá ficando vazio o estoque. E aí, eu envio nesse saquinho aqui. Eu até gostaria de pegar um que fosse um pouquinho menor, tipo, 30x30, mas eu não encontrei. O maior que eu tenho é esse aqui, 32x40. E sabem que eu sempre capricho muito na embalagem da minha loja, em todos os sentidos. Então, eu sempre gosto de mandar um pedido bem bonito, cheiroso pros clientes. E uma das coisas que eu envio sempre é o flyer que vai lá dentro. Então, eu tô com esse novo modelinho aqui na loja. Eu vou mostrar os que eu tinha antes. Eu já tive esse aqui, que era só um flyerzinho motivacional. E eu mandava junto uma cartinha, que eu não tô encontrando nenhum modelo pra mostrar pra vocês. Queria mostrar, mas... Não, mas é hoje. Hoje não, Faro. E aí, eu mandei fazer esse novo modelinho aqui. Escrito, seu pedido chegou. E aí, todo bonitinho. E aqui atrás tem um recadinho, um textinho que eu fiz pra cada cliente. E eu faço todas as artes no Canva e mando só pra gráfica imprimir. Eu faço todos os impressos da loja na 360 imprimir. Inclusive, me patrocina a 360. Todo mundo que entra lá consegue um cupom de desconto de R$5,00 off, né? Então, eu vou estar disponibilizando aqui pra vocês, que na sua primeira compra você consegue ganhar R$5,00 de desconto. Foi o lugar mais barato que eu encontrei. E a gráfica que eu uso desde quando eu abri a loja já tem mais de três anos. Faço todas as artes no Canva e eu mando pra lá, porque assim eu consigo economizar muito dinheiro. Porque as gráficas da minha cidade são bem ruins e lá a qualidade é muito boa. Enfim, eu gosto bastante do trabalho deles e o Fly é de ótima qualidade. Eu pego esse brilhante aqui, que é sempre o promocional que tem lá. É um dos mais baratos e eu acho que fica a coisa mais linda. Junto a isso, eu também faço o que eu uso de etiqueta. E aí, vai aqui uma revelação pra vocês. O pessoal do Insta já sabe dessa diquinha. Inclusive, se você não me segue lá, por favor vá seguir, que sempre tem muito conteúdo e vários hackzinhos da vida empreendedora. Eu não tenho tag de roupa. Eu faço cartões de visita, no caso eu fiz esse aqui um pouco mais fininho, que é o que era mais barato lá. E eu uso como etiqueta. Então eu coloco as informações do meu produto aqui. Colo com adesivo, né? E aí eu vou pegar a maquininha de etiquetar. Furo. E é isso, só pendurando a roupa. Eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre maquininha de etiquetar. Se você ainda não assistiu, vai estar no card aqui em cima também. Eu também uso, ainda nessa vibe de embalagens, adesivos da loja. Mas esses eu faço em casa. Eu compro as etiquetinhas da Pima com o Imprima logo da loja. Só pegar aqui pra mostrar pra vocês que aí é o que eu uso. E assim, eu não tenho custos extras com isso, além de fortalecer ainda mais a identidade visual da loja. Sempre mando brindes também pros meus clientes. Então esse aqui foi um dos que eu fiz também, que é amarrador de cabelo. Eu sempre costumo ir mudando as artes aqui dos amarradores. Agora eu tô com essa de smile que eu fiz hoje, grampeei hoje. E é bem simples, já saiu um tutorial ensinando a fazer isso aqui lá no meu feed no Instagram. Então, bem de boinha pra fazer. E eu sempre envio, às vezes eu envio amarrador, envio brindes, presentes, que é da campanha vigente mensal. Então, por exemplo, esse mês tem Beauty Blender nas compras acima de tanto, tem esse certo, tem maquiagem, isso e aquilo, enfim. E aí eu sempre faço um brinde mais simplesinho pra ir em todas as compras, que é o caso do amarrador de cabelo. E aí eu vou intercalando com doce, com um monte de coisa. A questão é realmente dar um mimo pro cliente pra que ele se sinta ainda mais especial do que ele já é, né? E eu acho bonitinho pra deixar no pacote. Pra que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. Beijão, tchau, tchau e nos vemos na próxima semana.